Música 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 Buenas gurizada, Bedim da loja da carabina aqui e hoje estamos com ela, a Biman 13625 Ou se tu preferir, a Biman Bullpup com válvula reguladora, lançamento da Rossi 2023 Se liga aí, velho Música Curizada, carabina Bullpup com 75cm de comprimento, uma carabina curta aí A coronha aqui, bonitona, tática, né? Tem acesso para colocar zare, lingate rápido e coisa nada aqui, pelo menos parece aqui embaixo, certo? Aqui já está um magazine carregado, então tem espaço para um magazine que vem 2 de 10 tiros Nessa aqui é 5,5, tá vendo? Apoio de bochecha, trilho lateral 22 e trilho superior no padrão 22 Picatinny Não acompanha a Red Dot, que está aqui, tá? A gente colocou ela para a gente dar tiro hoje porque ela não tem mira aberta Também acompanha dois adaptadores para tiro monoshot, certo? Aqui embaixo a gente tem o cilindro dela, aqui na pontinha, ó, já tem o engate rápido para a gente fazer o carregamento Pressão máxima de trabalho 250 bar ou 3600 e tanto PSI porque o manômetro marca em PSI Pressão mínima, 100 bar Então tu vai ter um trabalho de 150 bar, né? De 250 até 100, né? A partir de 100 eu posso dar tiro? Posso, mas cara, uma PCP depois para tu encher vai ser um... Né? Então, chegou no 100, bombeia de novo, usa o teu escuba ou o teu compressor para colocar a pressão de volta Uma coisa muito importante, tá? Válvula reguladora, tem ajuste? Tem, mas tem que desmontar ela, tá? Então se tu tem conhecimento, tu pode fazer o ajuste da válvula reguladora Certo? Tem também aqui atrás, ó O acesso para fazer o ajuste do martelo Também consegue aqui via chave que acompanha também no kit quando vem do produto Quanto CC tem o cilindro? Boa pergunta, 136 CC, certo? Aqui, gente, ó, a gente tem um sobrecano de polímero no cano E tu pode tirar ele caso tu queira Pera aí, foi Pode tirar ele bem fácil, só desrosquear, tá? E aqui a gente tem a rosca do cano Caso tu queira colocar um supressor depois Ou alguma coisa integrada aqui Porque isso aqui não é supressor, tá, gente? Ajuda um pouquinho, mas não é a maravilha Tá? Então, mais pra frente se tiver supressor pra venda Pode colocar ali, beleza? A Biman Rossi, né? A Rossi que importa esse produto Informa que ela atinge seus 250 metros por segundo Não é uma carabina super potente É uma carabinaria intermediária, beleza? Parecida com a Biman 1336 ou 1338, certo? Que também vai vir com válvula reguladora Vamos virar ela aqui pra gente ver ela do outro lado? Ó Confesso pra vocês uma coisa Ó, aqui o manômetro, como eu falei, ele marca aqui, ó 1.5, 2.5, 3.5, 3.5 bar, não, gente Como é 250 bar, dá 3.600 e alguma troletada de PSI Eu tenho uma colinha aí, pera aí 250 bar em PSI Dá 3.625 PSI Então é como marca o manômetro aqui, tá? Ah, dificultar a nossa vida Ok? Mas também não tá errado A primeira vez que eu vi essa carabina Eu pensei que ela era uma bullpup Pump action Cara, isso aqui dá muita impressão de ser pump Mas não é O engatilhamento dela é aqui, ó Nessa varetinha, a gente vai mostrar, a gente vai atirar A trava do gatilho fica aqui dentro do guarda-mato E o gatilho tem ajuste, tá? Dá pra fazer ajuste ali Podia facilitar botando o buraquinho aqui, né? Mas enfim Tem ajuste de gatilho também nessa carabina Ah, uma coisa que eu vou mostrar pra vocês Me dá o magazine Já tá cheio, tá? Então ele informa aqui, ó Tá no 10 E aí ele vai diminuindo Esse magazine é bom Porque é o seguinte Tu não precisa fazer aquele negocinho de vira Vira e mexe Coloca o chumbinho Não Ele vem assim Quando ele vier Sem nenhum chumbinho Tu vai colocando E vai girando Não tem que girar antes Pra girar depois Aquela confusão, não Não Bem facinho Coloca o chumbinho Lembrando A parte de acrílico fica a saia do chumbinho, tá? A ponta do chumbinho fica na parte pretinha Barbada, não tem erro No manual Também Não diz como faz o ajuste da válvula reguladora, tá? Então assim, ó Tu não sabe mexer, filho Deixa como tá aqui Que ela vai regular Não bem com o cilindro totalmente cheio Tu consegue ouvir Quando a válvula reguladora entra em ação Que daí ela dá um estouro bem diferente Bem bacana E aí tu vai até Quando ela entrar em ação Até o 100 bar Tu consegue tranquilamente tiros regulados 50 tiros regulados É o que promete a Bima Agora chega de lero lero Acho que eu falei tudo dela Agora vamos dar tiro e é isso aí Vamos agrupar Óclinhos de proteção na feição Sempre use óculos de proteção Nunca esqueça E nós vamos agrupar os tiros com o rifle Pro Max Gente, não é uma PCP muito forte Então eu não vou usar chumbinhos muito pesados Hoje aqui, tá? A gente vai agrupar com o Pro Max Depois a gente vai cronar com ele também Beleza? O crono vai ser depois Hoje eu quis inverter É uma caramina bullpup Dá pra dar tiro em pé tranquilamente Porque ela é pequena Mas ela pesa 3,5 kg Então se tu tiver meio cansado Melhor apoiar o meu tiro Bora? A gente vai atirar lá no ovo reativo Vou tentar mirar no nariz do palhaço Tá? Ó Como eu tô dando tiro apoiado Eu não consigo engatilhar ela Eu tenho que levantar E... Mas é bem levinho, tá? E aí o chumbinho Já botou aqui pro número 9, parceiro E lembrando, tá? O acrílico virado pra ti Acabou Vamos lá ver os tiros Olha aí, ó Cara, um dedo Agrupamento perfeito A gente tá aqui a uns 12 metros Tá? Cara Não dá pra negar Eu tava mirando mais ou menos aqui assim Subi um pouquinho Tem que dar mais um tapinha no red dot Mas tá? Excelente, velho Olha isso aqui No mesmo lugar Já era Top demais Gurizada, é o seguinte Vamos fazer o nosso teste de plinking Agora pra ver o impacto dela Aqui no Magazine já tá pronto Três tiros de cada chumbinho Três do Rifle Pro Max Três do RTX médio De 1.8 gramas E depois Três tiros com o Vortex Athena Chumbinho novo que a gente começou a trabalhar aí Gurizada, é o seguinte, né PCP Novidade Faz tempo que não tem PCP aqui Só um likezinho pra nós Ajuda o canal, filho Toda vez eu peço isso pra ti Tu adora ver vídeo de arminha Mas dá um likezinho tu não quer, né? Pô, dá o like pra nós Comenta aqui o que tu acha Tu achou essa caminha bonita Tática Eu gostei Confesso que se fosse pump Ia ser mais louca Mas gostei Certo? Então comenta aí Se inscreve no canal E dá o like Ajuda a gente a Deixar esse canal gigante E trazer cada vez mais Conteúdo pra vocês Certo? Agora vamos ver o impacto Dessas belezinhas Lá no nosso plink Vamos lá Primeiros três disparos Com o Rifle Pro Max Agora vai entrar Já tá aqui no MEG Vai entrar O Rifle RTX Medium A diferença dele do Pro Max É que o Pro Max tem 14.5 grams E o Medium tem 16.67 Ai, ai, ai Já mudou bastante o impacto De um chumbinho pro outro Pouquíssimos grains a mais Já fazem toda a diferença Ai, ai, ai Agora vai entrar o Athena Que é um chumbinho De 16.74, né? Impacto bom, hein? Vamos cronar agora? Bora O guris era o seguinte A gente encheu a carabina De novo, tá? E só pra falar pra vocês Uma experiência A gente usou bomba manual Então assim, ó Não tem nenhum mistério Ela tá aberta aqui Porque eu não quero Colocar o chumbinho no cano Vai abrir aqui, tá? E se tu tiver a bomba da Rossi Por exemplo Ou até a da FXE Que já vem com engate rápido Já dá certinho aqui, tá? E não tem que engatilhar Não tem que botar no safe nada Só seguir e fazer o carregamento Beleza? Não tem muito esforço, tá? Tu não precisa comprar um escuba pra ela Ou sei lá Um compressor caso tu não tenha Bom manual Dá de boa nessa carabina aqui Agora não quer ter serviço Aí é contigo Ó a válvula reguladora em ação aí Acabou, padrinho Válvula reguladora é isso aí 2, 4, 3.6, 3.7 Acho que deu também, né? Ah, spread mínimo Que beleza, hein? Lembrando Usamos o Pro Max de 14.5 grains Agora Trouxe um negocinho comigo aqui, ó Um bonequinho Alvinho da Nautica aí Pra pistolinha CO2 Isso aqui Foi o que uma Pistola CO2 fez com o alvo, tá? Ele é um metalzinho Uma liga metálica Ó Não sei se tu vai dar pra ver Eu quero ver O que o Atena Vortex Vai fazer nele Vamos lá O alvinho é pequenininho Vamos ver se eu acerto de primeira Se não, a gente Faz de segunda Olha Subiu um pouco Sem problema Bastão um boquinho Na seguinte, ó Fazer Sem apoio Já que é pra isso que ela serve Vamos fazer um tiro em pé, cara Já que é pra isso que ela serve Vou tirar um pouco pra baixo Não sei se vai dar a mesma visada Mas Vamos ver o que acontece Tijolo nós furamos já Tu viu lá, né? Tirinho em pé Ó Um pouco mais alto Baixar um pouco Ai, ai, ai Atravessou o tijolo, hein? Seguinte, não fiquei satisfeito Do tijolo, achei ótimo, tá? Mas do alvinho lá Eu não fiquei muito satisfeito Porque deu bem em cima Assim no Como se fosse no pescoço Mas vamos tentar mais no meio agora Porque como o chumbinho muda Muda a visada Vamos tentar acertar o meio dele Ele tava Ele tava Ele tava mirando pra lá Agora ele tá mirando pra cá Ah, não Foi no meio, mano Foi no meio aqui, mano Foi na Na cacholinha aqui, ó Acho que ele Bacana, bacana Deu pra brincar, pelo menos É, gurizada Tirar aqui Lembrando, né? Pra tirar ou colocar A magazine Tem que Armar ela Vamos ver se não tem nada aqui Não tem nada Não, tira o seco Pra conferir Nada É, gurizada O que vocês acharam Do nosso review Da Biman 13 625 Ou melhor A bullpup Da Biman, né? Eu achei muito bom Uma carabina Bem consistente, cara Tive no crono ali Na válvula reguladora Quase não mudou A velocidade de disparo Praticamente zero de spread Cara, achei muito boa Uma carabina bacana Bullpup Se tu não tem, cara Considera ela Pra tua coleção Ah, mas o que que é bullpup? Bebidinho Uma carabina mais curta Quando o cano Ao invés de ficar lá Na frente, né? Ele fica aqui atrás, né? E o cano começa aqui, ó Então tudo isso aqui é cano Até aqui é assim, mais ou menos Que eu tirei o sobrecano antes Então Deixa nos comentários O que que tu achou Dessa belíssima carabina Tática Muito fera E Com esse red dot aqui Ela ficou muito bonita, hein? Então Deixa no comentário aí Dá o like Se inscreve Ajuda a nós E nunca se esqueça Vira aqui, ó Curta A loja da carabina Tática 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 Tática